Mora na Serra Junto à Emirinha vão os dois falar Se ele demora ela chama da fonte E o eco responde na encosta do monte Outono, outono E fica olhando as serras de além Esperando e chamando, chamando-se o bem Quando ele chega de novo a alegria E o sol aguenta a serra da cor Cantam as aves feliz melodia Trocam-se beijas promessas de amor Se ele não vem até a fonte chora Vendo a rosinha também a chorar Que ao outro dia vai à mesma hora Junto da fonte feliz esperar Se ele demora ela chama da fonte E o eco responde na encosta do monte Outono, outono E fica olhando as serras de além Esperando e chamando, chamando-se o bem Outono, outono E fica olhando as serras de além Esperando e chamando, chamando-se o bem Outono, outono Outono, outono Outono, outono